O Saber Direito desta semana com a professora de Direito Penal, Soraya da Rosa Mendes. O curso é sobre Direito Penal e Gênero. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.just.br Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Saber Direito. Hoje nós vamos abordar o tema do feminicídio. Esse é o curso Direito Penal e Gênero e eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes. Sou doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora titular do Programa de Direito de Mestrado em Direito do Instituto de Direito Público, o IDP. Bem, nós vamos tratar a respeito do feminicídio. E o feminicídio tem uma correlação direta com o tema que tratamos na aula anterior. Porque estávamos tratando a respeito de violência doméstica naquele momento. E o feminicídio, tal como eu ainda vou reafirmar, ele é a expressão máxima da violência. Ele não precisa ocorrer tão somente em casos de violência doméstica e familiar, mas ele, na maioria das vezes, de acordo com as estatísticas que nós temos, ele é assim decorrente. Portanto, é importante que nós retomemos alguns conceitos fundamentais ainda originários da Lei Maria da Penha, para a compreensão do feminicídio. Vejam vocês, nós temos algumas formas de violência previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Que formas de violência são essas? A primeira é aquela mais conhecida, a violência física, que é entendida como toda a conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal. Mas a Lei Maria da Penha não traz somente a violência física, ela trata também da violência psicológica. O que é violência psicológica nos termos da lei? É qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante. Perseguição quanto mais, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja, que a constranja, a vítima, a mulher, a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais reprodutivos. E a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. E a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Bem, o que nós podemos dizer a partir de todo esse contexto que a Lei Maria da Penha nos traça? Ou seja, a partir dos diferentes contextos da violência física, da violência sexual, da violência patrimonial, da violência moral, da violência psicológica? É que nós temos, na realidade, na prática, o uso da violência como um elemento fundamental para se compreender as desigualdades que são tratadas entre homens e mulheres. A professora Lourdes Bandeira e a professora Ana Liese Turler, elas nos dizem que a violência doméstica tem como objetivo fundamental, fundamental, prioritariamente, não o de ferir, mas o de demarcar poder e autoridade. Essa é a questão fundamental. Quando nós falamos de violência doméstica, é mais difícil compreender a violência psicológica, a violência moral, mais difícil de compreender, mais difícil de comprovar, enfim. A violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica. Normalmente, quando se pensa em violência doméstica, pensa-se diretamente naquela que é a violência física. Mas, em todos as, ou na maioria esmagadora dos casos que nós tomamos como casos de violência física, nós presenciamos a existência também de violências morais, ou de violência moral e de violência psicológica. Tudo isso sempre aparece nesse contexto de violação maior, que é, como diz a professora Lourdes Bandeira e a professora Ana Liese, não só no sentido de ferir, mas no sentido de subjugar, no sentido de colocar em uma situação de subordinação, no sentido de dominar, de manifestar autoridade. É difícil compreender isso, é difícil, uma das coisas, uma das constatações que se tem, é que, muitas vezes, pelas mulheres, não são levadas até as últimas consequências, as ameaças, ou seja, registradas, ocorrências e, assim, dado o processo de processamento das ocorrências policiais com relação a crimes de ameaça, por exemplo. É normal, é rotineiro que ameaças fiquem sem uma maior atenção por parte, de parte da própria vítima. Isso por quê? Porque, na realidade, existe uma ideia de que violência é violência física. E ela não é só. A ameaça, o crime de ameaça, ela é a porta, eu normalmente falo isso, é a porta de entrada para uma agressão maior. Agora, isso tudo tem uma explicação, que é uma explicação que nós, do direito, não conseguimos dar. Aliás, essa é uma das grandes dificuldades dos operadores do direito, das operadoras do direito. São os limites estreitos dos nossos conhecimentos e, muitas vezes, o rechaço a conhecimentos de outras áreas. Pois bem, todas aquelas discussões, todas as discussões que nós fizemos até agora e que vamos continuar fazendo, elas não demandam somente conhecimentos de ordem jurídica. Elas demandam conhecimentos que vêm de outras áreas do saber e, notadamente, da psicologia. Nesse sentido, a psicologia nos explica, teóricos da psicologia, e existe uma teórica da qual eu tomei conhecimento através de escritos de grandes professores e professoras brasileiros. Esta teórica, esta doutrinadora da psicologia, chamada Lenor Walker, ela fala da existência de um ciclo da violência. Sabe aquela ideia que as pessoas têm de dizer assim, ah, mas se apanha, por que quer? Porque eu já podia ter saído desse casamento, já podia ter ido embora. Se fosse eu, eu pegava os meus filhos e levava para outro lugar. Enfim, sabe essa ideia? Não é assim tão fácil. Não é assim tão verdadeira. Porque a Lenor Walker, ela explica três estágios, três fases distintas do chamado ciclo da violência. Ela diz que existe uma fase, que é a construção da tensão, uma fase de tensão máxima e uma fase de reconciliação. O que seria essa fase de construção da tensão? É aquela fase em que existem gritos, empurrões, agressões verbais, ameaças. E a ideia de que, mas a ideia de que os limites, eles não vão ser ultrapassados. De que eles são descontroles esporádicos. É aquela ideia que a mulher tem, ah, ele chegou. Ele chegou em casa e ele me xingou, me disse várias coisas que me feriram bastante. Ou mesmo empurrou, ou puxou o cabelo, ou deu um tapa. Ah, mas é porque ele estava descontrolado, o dia foi ruim no trabalho. Não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. É uma ideia de que pode ser que essa seja um episódio esporádico. Então, é a construção da tensão. Ali, começa-se a testar os limites. Mas a ideia toda é que o limite não vai ser ultrapassado. Isso, como eu digo, é natural para todas nós. Para todos e todas, mas para todas nós. Porque há um relacionamento, um casamento, uma união, ele é uma aposta. E ele é uma aposta emocional, ela é uma aposta em termos muito mais amplos do que qualquer contrato que possa ser feito. O segundo elemento, a segunda fase, ou o segundo estágio, como ela reporta, seria a fase da tensão máxima. E nessa, aí existe uma reconfiguração da relação de conjugalidade, da relação do casal. Porque a vítima começa a afirmar a violência. Ela começa a perceber que aquilo não era esporádico. Que realmente a violência existe. E aí, ela começa a pensar que precisa denunciar. Mas não necessariamente denuncia. Não necessariamente denuncia. Por quê? Porque, volto a dizer, há uma aposta. Há uma questão que é muito maior do que essa, que é a responsabilidade em relação aos filhos. Que é, muitas vezes, o fato das agressões que podem não ser físicas, serem agressões de natureza moral, que acabam baixando a autoestima daquela mulher, a ponto de ela não ter certeza de se abandonar aquele homem, se deixar aquele homem, ela vai dar conta da própria vida, da vida dos filhos, enfim, ou das ameaças que ele faz. Esse é o momento, esse momento, que é o momento da tensão máxima, em que ela se percebe em uma situação de violência, mas que necessariamente pode não denunciar, é o momento em que se abre a porta para a possibilidade do feminicídio. Ocorre que nós temos ainda um terceiro estágio. Um terceiro estágio, que é um estágio também natural, dentro dessas relações de conjugalidade, que é o estágio da reconciliação. Então, vamos retomar. No primeiro momento, ele chega, ele agride com um tapa, ou mesmo que não seja com um tapa, com reações verdais, ela pensa, não, ele estava com problemas no trabalho, e é por conta disso que isso aconteceu, não vai acontecer mais. No segundo momento, ela vê que isso acontece rotineiramente, e que, portanto, é uma prática dele em relação a ela. E quando ela percebe isso, ela percebe que tem que reestruturar. Aí, os limites dessa relação. E quando ela percebe isso, ela pode denunciar, ou seja, pode levar isso ao conhecimento da autoridade policial, e levar isso adiante, as agressões que porventura sofra, ou pode que não. De qualquer forma, abre-se aí a possibilidade da reconciliação. É aquela fase em que ele vai procurar, ele vai levar flores, ele vai levar chocolates, vai passar lá no armazém da esquina, vai comprar uma caixa de bombom, vai levar para ela, e vai dizer que não vai acontecer mais, que aquilo aconteça porque estava bêbado, porque, na realidade, aquela é uma situação que não vai se repetir. E aí, dentro daquela lógica, lembra que eu falei antes, onde nós somos ainda treinadas para sentir a culpa, a mulher sentindo-se culpada da possibilidade de desfazimento daquela relação, que não vai ter, pode muitas vezes, ou não mais, às vezes, não tem relação só com ela, e tem também uma repercussão em termos daquela que vai ser a manutenção do vínculo dos filhos em relação àquele pai, ela acaba reconciliando. Aqui se instala o discurso da manutenção da integridade da família e o silêncio, novamente, que é o perturbador e o informador de que, novamente, esse ciclo comece, com a construção de novas tensões, com a construção da tensão, com a tensão máxima, que é o ponto onde nós podemos chegar para a prática de um feminicídio, e com, novamente, se esse for o caso, se não chegar a esse limite extremo, com a reconciliação. Esse ciclo da violência, a compressão desse ciclo da violência é fundamental para quem trabalha com a violência doméstica. Não só por esse conhecimento, enfim, que, para nós, como eu disse a vocês, não é um conhecimento específico, não é da minha área, eu estou aqui até, de uma forma, talvez, audaciosa, me arvorando a fazer essas explicações, mas, porque esse ciclo da violência é que precisa ser compreendido no momento em que a mulher chega diante do juiz e lá, diante do juiz, ela diz, não quero continuar com o processo, não tenho mais disposição para isso. E aí, algumas vezes, começam a se repetir aquelas frases, mas como assim? Movimentou toda a máquina judiciária, movimentou o Ministério Público, enfim, e agora a senhora não quer mais? Ou, como não há possibilidade, essa possibilidade, a incondicionalidade da ação, de muitas vezes o casal sair de mãos dadas de sala de audiência. Estar um sentado de um lado e o outro de outro, um como vítima e o outro como agressor, e saírem de mãos dadas. Agora, isso demanda, portanto, um conhecimento, que é um conhecimento maior, dessa realidade, dessa perspectiva de gênero, e um conhecimento, que é um conhecimento maior também, a partir da necessidade de atuação efetiva das equipes multidisciplinares, que vão ser compostas por psicólogos, por assistentes sociais, ou seja, por profissionais de outras áreas, que podem auxiliar em conflitos como esse, nunca apaziguar o conflito, que é o silêncio, que é quase a paz dos cemitérios, que pode redundar realmente nisso, nos casos de feminicídio, mas para empoderar essa mulher a ponto dela tomar uma atitude que seja uma atitude condizente com aquela que é a sua necessidade. Creio que tenhamos uma pergunta dos nossos estudantes, das nossas estudantes. Feminicídio e femicídio são a mesma coisa? Não, não existe uma diferenciação que nós possamos afirmar de forma inequívoca entre femicídio e feminicídio. Na verdade, são construções em determinados momentos, tanto uma quanto outra expressão, femicídio ou feminicídio. Vocês já sabem, devem saber, que o termo utilizado pela nossa legislação penal, desde agora o início, recentemente agora do ano de 2015, é o feminicídio. Mas, na verdade, não existe uma distinção, uma definição consensual do que seja um ou do que seja outro. Esses significados, eles vão variar de acordo com o enfoque pelo qual se examina uma disciplina. Então, vejam vocês o seguinte, o femicídio, ele parte da ideia, e é uma expressão cunhada por uma pesquisadora norte-americana, ainda na década de 70, chamada Diane Russell, como uma expressão de toda a morte violenta em relação às mulheres. Ou seja, o que a Diane Russell queria fazer, e que é fundamental que seja feito também, a linguagem é um instrumento de poder, era diferenciar aquelas situações de mortes de mulheres por serem mulheres, daquelas situações que são as situações consideradas de homicídio. Homicídio é um termo neutro. Matar alguém, matar alguém é alguém. Quando você diz que isso é um femicídio, você está dizendo que existe ali uma carga de construção daquele delito em razão do gênero. Nossa legislação não fez isso, infelizmente. Acabou tratando do sexo, dizendo que existe femicídio, feminicídio vai ser a morte violenta de mulheres em razão do sexo. Isso por conta de toda uma discussão interna, ou melhor, de configuração, bastante conservadora do nosso Congresso Nacional. Acabaram retirando essa expressão gênero. Mas, de qualquer forma, é essa marca fundamental de demonstrar que existia uma diferenciação entre o que era o homicídio e a morte de mulheres que, de acordo com a definição de Russell, se aplicava a todas as formas de assassinato sexista. Ou seja, abre aspas para citá-la, os assassinatos realizados por homens motivados pela noção de ter o direito a fazê-lo ou superioridade sobre as mulheres por prazer ou desejos sádicos ou pela suposição de propriedade sobre as mulheres. Então, isso lá na década de 70, Daiane Rousseau cunha essa expressão femicídio neste contexto. Na verdade, o termo feminicídio ele vem de um momento mais próximo nosso no tempo. Uma pesquisadora mexicana chamada Marcela Lagarde ela deu uma conotação mais política às mortes de mulheres. Porque a Marcela Lagarde ela passou a definir o feminicídio a partir de assassinatos de mulheres, de mortes de mulheres, de desaparecimentos de mulheres em relação à imércia do Estado. Ou seja, não é somente a ação daquele agente que individualmente ou em grupos enfim, ele pratica a conduta de matar uma mulher em razão do fato de ser mulher. Mas é também toda a inércia do Estado. Nesse sentido, o que ela vai dizer? É uma fratura do Estado de direito que favorece a impunidade. E vai dizer que o conceito abarca o conjunto de fatos que caracterizam os crimes e os desaparecimentos de meninas e mulheres em casos onde a resposta das autoridades seja a omissão, a inércia, o silêncio ou a inatividade para prevenir e erradicar esses crimes. Ou seja, nós estamos tratando aqui de casos em que existe uma inércia de parte do Estado. O Estado é conivente com essa violência na medida em que não investiga ou que investiga de forma deficitária. Isso nós vamos ver mais adiante. Ou seja, femicídio e feminicídio vai depender daquela conotação que se quer dar. Agora, por uma questão de lógica da escolha feita pela nossa legislação, eu adotei feminicídio. Embora tenha concordância que o termo utilizado por Rousseau seria o mais adequado. Mas vamos chamar de feminicídio para os nossos fins aqui. Será feminicídio tal como está posto lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. Continuando nessa discussão portanto do feminicídio e da ideia toda de um ciclo de violência que tem lá no momento de tensão máxima porta aberta para a sua ocorrência, nós temos uma outra perspectiva que demonstra quatro outros estágios que são estágios de violência e que tem um reflexo fundamental também na prática judiciária. Na verdade nós temos primeiro a subordinação ao estereótipo machista, um não dimensionamento da gravidade aos maus tratos e a esperança de poder mudar o agressor. Isso de regra acontece ou algumas vezes também é impulsionado pelo sistema de justiça criminal, ou seja, pelo trabalho pela práxis judiciária, ou seja, a ideia de que ela pode mudar o agressor. Aliás, até tratei agora há pouco a respeito do álcool e dizia ele chegou em casa ele estava bêbado foi por isso que aconteceu. Importante mencionar a bebida ou seja, o uso do álcool ele é um fator de risco é sim um fator de risco mas ele não é o determinante para a violência doméstica. porque se ele fosse o determinante para a violência doméstica esse homem que pode ser alcoólatra ou que bebe esporadicamente nessas vezes que bebe ele pratica um ato de agressão contra a sua esposa contra a sua companheira ele teria também praticado agressões contra aqueles que estão na rua. De uma forma bastante direta é por que ele não bate em alguém na rua? Por que ele entra em casa e bate na sua esposa ou na sua companheira? Então, o álcool é um fator de risco ele aumenta ele potencializa a possibilidade dessa violência mas ele não é necessariamente o causador da violência e nesse momento né nesses novos estágios aqui que eu apresento que na verdade Smilson muito melhora aquilo que nós vimos já agora agora pouco a respeito do ciclo da violência é a ideia da mulher de que pode transformá-lo de que pode mudá-lo não é porque ele é bêbado desculpe porque ele é alcoólatra e porque ele é alcoólatra então podemos colocá-lo num programa de recuperação e não é só isso isso é muito mais é necessário que discutir a própria compreensão do que é ser homem e do que é ser mulher como eu disse lá no nosso primeiro encontro nós já estamos no quarto existem determinadas papéis de gênero ou performances de gênero enfim a depender aí dos feminismos que vão ser adotados mas enfim construções de gênero que colocam os indivíduos responsabilidades sociais papéis a serem exercidos performances a serem desempenhadas e muitas vezes a performance da mulher é a de subordinação e a do homem é a de dominar e essa dominação ela se dá também através da violência então ele precisa se reconstruir também como ser humano se reconstruir como um indivíduo que respeita o outro respeita a sua esposa como um outro que respeita a sua companheira como um outro isso é fundamental os outros três estágios são primeiro a tomada da consciência da situação da violência como nós falamos a compreensão de que a necessidade do rompimento dessa situação de violência e por fim o sentimento de liberdade para sair do relacionamento a capacidade de gerir a própria vida de correr riscos e a percepção de que os agressores são pessoas diferenciadas delas essa é a grande questão esse é o ponto fundamental é compreender que é possível sair dessa situação de violência que é possível se ser se empoderar a ponto de dizer a partir de agora tomo as rédeas da minha vida ele é uma pessoa eu sou outra nós não nos constituímos em um único ser eu não faço parte necessariamente disso e para isso que é preciso que é necessário o que é fundamental é que para além da resposta punitiva nós tenhamos um trabalho de uma equipe multidisciplinar porque caso contrário o que nós vamos ter é uma resposta que nesse momento pode ser uma resposta tão somente punitiva em termos de condenação ou não enfim de condenação por leções corporais nós podemos ter um resultado muito mais agravado que é justamente a prática de um feminicídio bem é importante salientar e essa foi uma das grandes discussões e é uma das grandes discussões a respeito da violência contra as mulheres no caso do feminicídio se o direito penal deveria deve ou não deve ser utilizado nesses casos acho que nós já tivemos uma pergunta também a respeito disso em alguns dos nossos encontros anteriores e eu dizia que realmente eu não tenho como uma como uma perspectiva de solução de conflitos a resposta penal a resposta punitiva acho que a resposta punitiva ela é contingencial e ela deve estar limitada dentro de aliás estreitos limites por um outro lado essa resposta ela precisa existir não há de se desconsiderar que a violência doméstica ela precisa também ser tratada ela precisa ser portanto trabalhada no âmbito da justiça criminal o que nós não podemos fazer o que eu não faço é colocar fé no sistema de justiça criminal até porque conheço e reafirmo e faço coro com todos os que dizem que ele é seletivo ele é racista ele é machista ele é homofóbico esse é o sistema de justiça criminal que nós temos então ele separa os indivíduos por classe por raça por etnia por orientação sexual por gênero tudo isso mas por um outro lado não podemos deixar também de utilizá-lo em situações como essa e o caso das mortes de mulheres vai ser fundamental para isso e aí eu queria fazer uma referência bastante rápida aqui de uma feminista também doutrinadora alemã Gerlinda Smaus porque me parece que essa afirmação dela é a que dá conta desse dilema todo interno que nós temos interno de discussão no campo jurídico a respeito da utilização do direito penal ou não a Gerlinda Smaus diz assim abre aspas do mesmo modo que os trabalhadores organizados têm tratado de buscar a tutela de seus interesses no direito as mulheres não podem renunciar a este instrumento em vez de adotar uma posição defensiva deve-se ter em conta que a melhora da situação das mulheres na organização jurídica e na sociedade tem um caráter progressivo o movimento deve permanecer em movimento o mesmo vale para o direito penal concordo com o que ela diz portanto tendo a postura crítica que tenhamos e que tenho enfim mas que precisamos não podemos abrir mão do direito como um todo e infelizmente é um mal necessário mas infelizmente do direito penal nessas situações todas por tudo que eu já venho relatando creio que tenhamos mais uma pergunta dos nossos estudantes das nossas estudantes Eu gostaria de saber o que deve ser investigado nos casos de feminicídio Aparentemente todos os casos envolvendo mortes eles devem ter as mesmas bases investigativas que devem ter ou melhor dizendo devem ter as mesmas bases investigativas ou seja tem que fazer o exame pericial verificar quais foram as circunstâncias e as condições em que o crime foi praticado enfim Entretanto internacionalmente já existe um protocolo de investigação para a investigação dos crimes de feminicídio e no Brasil está em produção e recentemente a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres fez publicar já todo um protocolo todo um protocolo nacional com relação ao processo de investigação mesmo daqueles que são os crimes de feminicídio por quê? porque nem sempre primeiro nem todas as mortes de mulheres vão ser consideradas feminicídio a morte de mulher em razão do gênero reafirmo em razão do gênero embora a nossa legislação fale em razão do sexo mas em razão do gênero ela vai ser considerada feminicídio agora a investigação para que chegue a essa resposta ela precisa ser exaustiva o que ela precisa ter? ela deve esgotar tal como diz o protocolo ela deve esgotar todos os meios legais disponíveis e estar orientada para a determinação da verdade a captura o processo a punição dos responsáveis tal como a investigação deve ser orientada a examinar todas as linhas de investigação possível e aí um exemplo fundamental que é uma distinção entre casos que são casos de morte natural casos de morte ocidental e casos de suicídio porque em algumas situações os casos relativos a suicídio por exemplo se não investigados com a perspectiva de gênero com a sensibilidade de gênero serão nada mais nada menos do que casos de suicídio mas nós podemos ter sim por trás de tudo isso tal como eu vinha já falando desde o início ainda da aula anterior mas desde o início deste nosso encontro ele é o feminicídio o estopim desculpa o estopim não ele é o grande fechamento o grande serro macabro é verdade de todo um processo de violência então e esse processo de violência é um processo que pode chegar até situações extremas como essa situação do suicídio vamos lembrar ainda a lei Maria da Penha fala de violência sexual como uma das formas de violência contra a mulher falamos já aqui sobre violência sexual e falamos dos resultados ou melhor dizendo dos efeitos danosos da violência sexual que são efeitos permanentes baixa autoestima tendência à depressão então quando há uma investigação a respeito de um processo a respeito da morte de uma mulher e esta morte desta mulher ela é em um primeiro momento dada como um suicídio ela precisa ser investigada com uma maior com uma maior atenção sob pena de nós termos respostas que são respostas de novamente invisibilização em alguns termos aqui eu gostaria de salientar quais seriam as principais deficiências que se verifica nas processos judiciais de investigação quando relativos à violência contra a mulher quando relativos à violência de gênero primeiro deles a utilização pelos operadores judiciais de preconceitos estereótipos e práticas que impedem entre outros fatores o exercício dos direitos à justiça e à reparação por parte das mulheres vítimas de violência isso nós estamos afirmando desde o começo essa foi a grande abertura de todo esse ciclo aqui do saber direito é a violência de gênero ou seja a perspectiva de gênero precisa estar dada as mulheres elas são vistas pelo sistema de justiça criminal como a partir de estereótipos então que mulher era essa tem várias pesquisas muito interessantes aqui a nossa universidade de Brasília tem diversos trabalhos que estão aí nas na biblioteca central no repositório central assim como outros em outros lugares do Brasil também se tem a respeito de alguns no direito vários em outras em outras searas lá na sociologia na psicologia também se produz bastante sobre isso de estereótipos das mulheres que estão em juízo como histéricas como até mesmo como provocadoras tem um trabalho que eu li fantástico há um tempo atrás e participei da banca aqui na Universidade de Brasília em que as categorias utilizadas pela pesquisadora para trabalhar esses casos era a vítima a provocadora porque eram termos que se encontrava nos processos a provocadora ela provoca as agressões a histérica aliás todos esses são termos eu quero ainda trabalhar um pouco mais sobre isso mas todos esses são termos bastante conhecidos das mulheres as mulheres recebem etiquetas como eu já disse milenarmente e essas etiquetas milenares são etiquetas que acabam sendo reproduzidas acabam sendo reproduzidas no âmbito do judiciário e no âmbito do judiciário quando nós estamos diante de uma situação como essa que é de investigação de um feminicídio elas podem que redundar simplesmente em investigações mal realizadas ou não realizadas como deveriam por isso a importância de protocolos bem esse um primeiro problema fundamental uma primeira deficiência que impõe também uma modificação geral de cultura um outro problema demora para iniciar a investigação outro problema lentidão ou inatividade dos expedientes um outro problema as negligências e irregularidades no manuseio na coleta das provas e na identificação das vítimas e dos responsáveis além disso a gestão das investigações por autoridades que não competentes ou imparciais estou falando de um protocolo aqui que é um protocolo internacional não estou falando necessariamente do nosso poder judiciário só para deixar claro que esses termos aqui são termos todos dados em um âmbito geral pelo mundo a ênfase exclusiva na prova física e testemunhal a pouca credibilidade olha bem a pouca credibilidade conferida as declarações das vítimas e dos seus familiares tudo que a gente já tratou em outros termos em outras em outras espécies de violências o trato inadequado das vítimas dos familiares quando procuram colaborar com a investigação dos fatos a perda de informação o extravio das partes dos corpos sobre a custódia do Ministério Público isso aqui é muito peculiar de outros sistemas que não o nosso a ausência da análise das agressões contra as mulheres como parte de um fenômeno global da violência de gênero essa é a questão fundamental essa é a questão fundamental um outro ponto muito importante é a participação efetiva das vítimas e dos familiares que espaço se confere a vítima numa tentativa num caso de tentativa de feminicídio que espaço que se confere aos familiares a corte interamericana de direitos humanos ela já alertou para o valor central da participação judicial da participação das vítimas em todas as etapas do processo judicial destinado à investigação à punição dos responsáveis e na determinação aplicação acompanhamento e avaliação dos programas de reparação dos danos sofridos e aí abre aspas a intervenção da vítima não deve ser vista como um fim em si e sim como um meio para alcançar níveis de verdade e justiça aliás isso é algo que também já está dado o tribunal o tribunal europeu de direitos humanos considera que a falta de participação da vítima é suficiente para implicar uma responsabilidade internacional de parte do Estado ou seja é preciso recriar lembra que eu falava lá da Tamar Pitch do direito às mulheres é necessário desconstruir tudo e reconstruir esse direito em outras bases bem enfim essa é uma questão fundamental de reconstrução de bases aqui é de reconstruir dando ouvidos e voz às vítimas às vítimas e aos seus familiares aqui no caso do feminicídio ou seja tem de haver um espaço de escuta até para que possa haver uma colaboração ou até mesmo em alguns outros casos até uma própria reconstrução e uma uma própria continuidade de caminhada de caminhada de vida algumas vezes em alguns procedimentos ao acompanhamento daqueles que são os familiares tem não só a função de contribuir com a investigação mas tem também a função de que estar ali presente em busca da verdade em busca da justiça da reparação aquela que foi a perda de uma de uma pessoa querida ela seja fundamental também para a retomada de uma caminhada de vida mesmo de uma continuidade na sua nas formas de uma continuidade da própria daquela própria família então isso é fundamental isso está dentro desses marcos fundamentais daquela que é um processo de investigação do feminicídio tal como me foi dado nessa pergunta mas também dado naqueles termos em que os protocolos o protocolo internacional e esse protocolo brasileiro estão a delinear e parece importante então que já que estou falando tanto a respeito do feminicídio e femicídio enfim a gente também tenha claro que esse não é a tipificação do feminicídio no Brasil ela não é um fenômeno isolado na verdade o Brasil na América Latina é um país que está atrás de vários outros a Costa Rica Guatemala México Argentina Chile Peru todos eles acabaram já pondo nas suas legislações a figura do feminicídio feminicídio ou feminicídio enfim pondo nas suas legislações as figuras do feminicídio ou feminicídio de que maneira alguns com a com a a consideração de um tipo penal autônomo como um tipo penal autônomo outros colocando como situações de como como qualificadoras ou como causas de aumento de pena o que é importante fundamental importante relacional aqui é que todas essas carregam todas essas formas diversas de tipificação carregam em si o que a compreensão de que a morte de mulheres em dadas circunstâncias é um fenômeno que está intrinsecamente relacionado aos papéis sociais culturais a elas designados ao longo do tempo e que pode ocorrer de diversas formas incluindo assassinatos perpetrados por parceiros íntimos com ou sem violência sexual crimes em série violência sexual seguida de morte ou mesmo o extermínio essas são questões fundamentais isso é algo que é a construção mesmo de todas essas diferentes tipificações que temos que temos ao longo do ao longo da América Latina bem creio que tenhamos então mais uma pergunta dos estudantes e das estudantes eu gostaria de saber como está prevista a lei de feminicídio na legislação brasileira feminicídio então ele foi incluído na nossa legislação no artigo 121 parágrafo segundo do código penal inciso sexto que diz o seguinte feminicídio contra a mulher por razões de condição de sexo feminino pena reclusão de 12 a 30 anos parágrafo segundo a considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar a importância daquilo que nós já falamos e menos preso ou discriminação à condição de mulher bem antes de entrar aqui e diferenciar as duas espécies de feminicídio é importante fazer uma referência o projeto que foi encaminhado para o congresso nacional a discutir o feminicídio e essa discussão ela demandou claro um debate bastante intenso ele não falava de como eu já disse algumas vezes aqui agora vou poder explicar melhor ele não falava da distinção em razão do sexo mas falava em razão da diferença de gênero em razão do gênero gênero é a categoria fundamental nós iniciamos esse curso toda essa rodada aqui do saber direito falando a respeito de gênero agora o que se verificou no debate no congresso nacional se verificou no debate no congresso nacional que gênero para alguns infelizmente hoje uma maioria bastante uma maioria conservadora no congresso nacional que gênero abarcaria outras situações que não de mulheres biológicas morte de mulheres biológicas mas que abarcaria também outras situações envolvendo travestis transexuais e portanto esta foi a razão pela qual houve uma substituição de razões de gênero por razões de sexo me parece a toda vista uma grande perda uma perda em termos de conhecimento de desperdício daquilo que já produzido e eu estou aqui a todo tempo e durante todas essas aulas reafirmando a perspectiva de gênero e também uma grande perda que nos marcos de um estado laico nós tenhamos uma configuração desse tipo a ponto de excluir e depois o debate jurisprudencial ele seria doutrinário jurisprudencial ele seria o suficiente ou pelo menos o ensejador da definição a respeito de quais seriam os limites do feminicídio ou não mas que deixasse isso em aberto para essa discussão e não um cerceamento um fechamento um cerro da discussão a partir desta condição de sexo aqui que reduz muito a possibilidade as perspectivas de análise ele empobrece um pouco o debate de qualquer sorte como nós vimos considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar um dois menos preso ou discriminação à condição de mulher bom nós estamos tratando de duas espécies de feminicídio aqui tem uma vasta classificação nós podemos falar de uma vasta classificação mas nós podemos falar de feminicídio íntimo e de feminicídio não íntimo o feminicídio íntimo é a morte de uma mulher cometida por um homem com quem a vítima tinha ou tinha tido uma relação ou vínculo íntimo marido o ex-marido companheiro namorado ex-namorado pessoa com quem tem filho pessoas portanto de um relacionamento pessoal então tudo aquilo que nós fizemos agora de discussão a respeito da violência doméstica e da violência do feminicídio como a última etapa a fase mais gravosa de toda uma série de violência está aqui dado ou seja o feminicídio ele vai ser apresentado como uma última uma a última e macabra né última e macabra ação violenta de parte daquele agressor continuamos ainda só num sentido de fechar essa nossa discussão a dizer que a outra hipótese é a hipótese do feminicídio não íntimo ou seja é aquela hipótese em que é cometido por um desconhecido mas um desconhecido que pratica este ato em razão do fato de ser mulher bem o feminicídio é uma figura nova na nossa legislação ainda ainda precisamos aguardar a acomodação das discussões no âmbito da jurisprudência também no âmbito doutrinário mas o que não invalida a necessidade de discussão do feminicídio que por por razões óbvias precisa ser visto no âmbito investigativo do âmbito do processo penal e portanto da análise investigativa de uma forma diferenciada tratamos nessa aula a respeito do feminicídio eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes sou professora do programa de direito mestrado em direito no Instituto Direito Público IDP doutora em direito pela UNB mestre em ciência política pela Federal do Rio Grande do Sul e eu convido a todos e todas para o nosso último encontro tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br